E ainda em Sorocaba, quatro pessoas foram presas por aplicarem o chamado golpe do bilhete premiado. A polícia estima que com esses golpes, eles conseguiram mais de 100 mil reais das vítimas. A Fernanda Marion está em Sorocaba e tem mais informações pra gente. Fernanda, tem mais gente envolvida com essa quadrilha, né? Boa tarde pra você. Verdade, Karina. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Bande Cidade 1ª edição. Mais três pessoas fazem parte dessa quadrilha e estão foragidas. É uma mulher e dois homens, além dos quatro que já foram presos, né? Já foi presa uma mulher e também mais três homens. Esses bandidos são de Rio Claro, mas desde maio atuavam aqui na cidade de Sorocaba. E a polícia investiga ainda se eles são responsáveis por golpes em Tietê e em Itu, que são cidades aqui da região. Eu conversei com algumas vítimas hoje cedo aqui na delegacia, no 3º DP de Sorocaba. E todas as vítimas contaram praticamente a mesma história. Elas são idosas, foram abordadas por uma pessoa simples, pedindo informação sobre o endereço. Pouco tempo depois, chegou um outro golpista, começou então a história do bilhete premiado. Só que essas vítimas, elas teriam que ser testemunhas da pessoa que ganhou o bilhete premiado, ganhou o prêmio aí da loteria, pra abrir uma conta, já que essa pessoa tava sem documento. Só que pra ser testemunha, o golpista pedia então uma quantia em dinheiro e prometia em troca que ela ganharia parte do prêmio, demonstrando aí a confiança e a disponibilidade de ajudar essa pessoa que tava sem documento. Bom, só em Sorocaba, a investigação começou há quatro meses, em maio. E a investigação levantou aí que essa quadrilha conseguiu levantar mais de 100 mil reais aplicando golpes em vítimas. E não só dinheiro, viu, Karina? Joias, dólares e euros também foram retirados aí das vítimas. Os quatro presos que já estão aqui no terceiro DP de Sorocaba, eles já foram reconhecidos pelas vítimas. A polícia já vai pedir a conversão pra prisão preventiva desses suspeitos. A investigação continua, claro, pra conseguir prender esses três golpistas que estão foragidos. Karina. Muito obrigada, Fernanda Marião. Falando ao vivo com a gente.